Bom gente, 3 horas da tarde, Valneário Camboriú, 7 de setembro, já mudou aqui as coisas que estão passando aqui, já mudou a situação aqui, o fogo está falando que ia chover bastante agora, mas não está aparecendo não, parece que só está limpando né, então vamos mostrar tudo o que está acontecendo aqui essa tarde, vai esquentar o negócio aqui, vai pegar fogo, já está né, já está pegando fogo, não esquece de deixar seu like aí, deixa seu like, vamos embora, vamos filmar aqui, está cheia a cidade, 7 de setembro, 3 horas da tarde, está fazendo 19 graus, mas eu estou de jaqueta, prevenido aí caso chover né, estou com guarda-chuva aqui no bolso também, o tempo está meio instável, está meio doido, chove, para, para, chove, vamos embora, vamos caminhar aqui comigo, não sei nem quanto tempo vai demorar esse vídeo, quanto vai durar, sei que a gente vai mostrar o que dá para mostrar aqui, bom, esse vídeo, certamente vai sair só a noite, você vai assistir só a noite né, não sei, vamos ver, o tempo, o que vai dar, está lotado, 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 é mano, vamos lá para a Praça Tamandaré, vai ter, sei lá, protesto, passear, não sei o nome que vai dar não, só sei que já tem bastante gente, vamos caminhar, vim preparados, chover ou não, estou aqui, eu acho que não vai chover, mas o Google está marcando que vai chover uns 10 milímetros agora, legal, legal esse carro aqui né, cor diferente mano, olha, show né, legal, bom, eu estou achando que eu vou passar calor, estou aqui de jaqueta, casaco, me baseando pelo Google né, não está frio, é só por causa da chuva mesmo, de moto, bom, a gente vai andar aqui pelo Brasil, a gente vai entrar na Alvembau que vai sair lá na Tamandaré, bom, vou filmar tudo, a central está vazia, 3 horas da tarde, 7 de setembro, Balneário Camboriú, está chegando agora que é novo, se inscreve aí no canal, gente, pelo amor de Deus, seja inteligente, eu estou documentando os fatos que acontecem sempre em Balneário Camboriú, não vem misturar as coisas aqui não, de política não, pelo amor de Deus, não me manda mensagem de política, nem elogiando, nem criticando, aqui eu só mostro tudo o que acontece no movimento de Balneário Camboriú, dois vídeos diários, então por favor tenha a mente inteligente, esclarecida, não vem misturar as coisas aqui, por favor, tá, se você não gosta disso, daquilo, guarde para você, aqui meu trabalho é mostrar o movimento da cidade, verdade, não importa o que que está acontecendo, e aí é mano, o negócio aí vai tá, tá cheio mano, de manhã né, para quem não assistiu o vídeo aí de manhã, eu comecei manhã cedo filmando, tava feio o tempo né, chovendo, uma ventania da pamba, então quem não assistiu gente, tem outro vídeo aí, chamei vários lugares aí, comecei às 7 horas da manhã, tomando vários pontos de Balneário Camboriú, que não assistiu depois, você assiste lá, se tiver tarde para você, que esse vídeo aqui vai sair de noite né, tá com sono, assiste amanhã, e aí a galera aqui mano, a galera vou tentar botar o mais cedo possível gente, esse vídeo a gente vai entrar aqui na Alvin Bauer, vamos pela praia, pela Atlântica, e voltar lá para a Praça da Mandaré, segurar a onda aí, ó, tamo na Atlântica, é mano, que movimento, a galinha chique, mas tá toda de verde aí, chique no último, e aí e aí e aí e aí e aí Achei a Praça da Mandaré, hein? Lotado, lotado. Tá vindo, né, gente? Tá lotado o balneário Camboriú. Tá lotado o feriadão. Sete de setembro. Agora são três e meia da tarde. Bom, o tempo melhorou, mano. Não vai chover não, seu Google. O Google é o patrão, mano. Tá lotado pra lá. Olha o movimento. É muito bom. É muito bom. gente, por isso, como o nosso país vai descambar, vai virar a Argentina. Gente, vamos pensar na nossa eleição. Cada um que está aqui na praça tem o compromisso de trazer mais 10 ovos, pelo menos, para o nosso país. Achei, mano, achei, achei. Nós vamos descer e entrar na seleção, perder a seleção. Então, vamos nos conscientizar. Mas, 1022 é o ano mais importante para nós, elegera o nosso presidente. É uma história. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado a você, que é... Tinha na presa. Tchau. Caraca, lotado. Tchau. 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 É uma politicagem, mas estamos aqui filmando o movimento. Estamos documentando. Esse é o meu trabalho. Está tendo politicagem. Tem uma formada, olha aqui. Todo mundo interior, olha aqui. Nós temos aquela história que temos que começar uma joga. Nós não podemos pegar uma coisa fechada. Nós temos que levantar uma paquera no Brasil. Temos que levantar e entender o mais do mundo. Nós temos que levantar e entender o mais do mundo. Como em Santa Catarina, eu sou paulista do interior de São Paulo. Já fui vereador por 16 anos consecutivos na minha cidade do estado de São Paulo. Não sou mais político, mas voto. Vamos eleger um cargo, um bolsonarista, um rapaz novo que vai lutar pelo Brasil. Eu sou da época de 64. Eu tenho 64 anos de cidade. Mas continuo querendo o bem para o Brasil. Banir a esquerda, o comunismo do nosso país, para que nós não criamos uma Venezuela. Eu sou da revolução de 64. Não houve ditadura no Brasil. Quem pediu a intervenção militar de 64 foi o povo brasileiro. Foi o Congresso Nacional que o João Boal, que era cunhado do Brizola, comunista, queria implantar o comunismo do Brasil. O comunismo é uma vaga. Ele acaba com o povo. Vejam a Venezuela, Cuba. Nós somos um país abençoado por Deus. Nós votamos. Nós votamos. Nós votamos. Nós votamos. Isso. Nós votamos. Isso. Nós moramos. Então só nos flightados e só no船ão do Brasil, não váão. Olha o movimento Saiu o sol, mano E eu tô de jaqueta e casaco Ah, maravilha Tá muito cheio, mano Muito cheio Lembrando, galera Lembrando Que eu tô documentando, não mistura as coisas aqui Meu canal não é de política, hein Não sou político Tô só documentando o movimento Balneário Camboriú Tá bom? Não mistura as coisas Seja inteligente Eu trabalho em Balneário Fimando Balneário Camboriú, tá bom? Valeu? Cadê a chuva? Falou que ia chover o Google Olha o sol saindo E eu de casaco, mano Caraca Movimento Movimento Olha a bandeira Olha a bandeira Olha a bandeira E chega a gente E chega a gente Bom, vamos andar ali na central Vamos ver o movimento Vamos ver o movimento Vamos ir e voltar Só pra ver o tumulto Olha como é que tá Olha como é que tá cheio Olha como é que tá Falei que ia encher? Segurou o tempo, hein Eu falei que ia encher? Segurou o tempo, hein Pitão É, mas parecia que ia chover hoje Tava no Google que ia chover um monte Acabou o chão? Tá muito cheio, mano Tá muito cheio, mano Bom, eu vou lá na moto Deixar minha jaqueta lá Pelo menos, né E tá esquentando, mano Eu tô com casaco e jaqueta Passar lá na moto de novo Onde a gente se correque É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito, muito cheio Muito, muito cheio Muito cheio gente, 7 de setembro Olha a situação Eita mano, o cara quase que cai ali O cara quase que caiu no chão de bicicleta Eu tomei uma porra de traseira Domingo, na bicicleta O cara não olhando eu parei pra atravessar O cara porrou minha traseira de bicicleta Cara, muita gente Então vai tá bem amanhã e sexta Vou ter muito vídeo pra gravar Viu minhas imagens que eu botei de domingo na praia Viu minhas imagens que caiu no chão de bicicleta Viu minhas imagens que caiu no chão de bicicleta Viu minhas imagens que caiu no chão O cara levantou a suspensão da NMAX DECS MAX A CIDADE NO BRASIL Dois vídeos diários de Balneário Camboriú, toda a movimentação Se inscreve aqui no canal Você vai ficar informado de Balneário Camboriú Sempre, todos os dias Chovendo, fazendo sol Um ciclone, sem ciclone eu tô aqui Mano, olha como o mar tá agitado, hein As ondas estão batendo forte lá na Ilha da Cabras Eu não vou lá não Vou ficar aqui mesmo no meio da gente Da galera Boa tarde Se incomoda se eu filmar só um pouquinho vocês ou não? Pode? Tá legal, você tá mais chique aqui de todos Obrigado, Deus abençoe Vai ser minha capra também Vai ser minha capra também Vamos voltar lá pro tumulto lá Olha a bandeira Nossa, a mulher ali é chique, mano Com modelo, ó A mulher é nada Pensei que era a mulher, me lasquei aqui, ó Não é não? Rir, rir de mim aí Você vai rir de mim, né Fala assim, olha lá A pita se lascou Olha, tá saindo um caminhão lá, ó Acho que a galera vai atrás lá Será que vai atrás? 4 horas da tarde Balneário Camboriú, 7 de setembro Tá fazendo 19 graus Vai chover O tempo que tá virando de novo E eu agora guardei meu guarda-chuva lá na moto Que coisa, né Tava saindo um sol Guardei o guarda-chuva Olha, mano A quantidade de gente, mano Caraca, mano Parou tudo, mano Olha isso, mano Parou o trânsito Parou o trânsito Fecharam tudo Caraca, mano O pessoal se lascou de carro, hein Vixe, destruíram aqui, ó Também Bom, vamos tentar se penetrar aqui No meio do povo aqui Olha, galera Vamos subir aqui Vamos subir aqui No meio do povo aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Ajudando aqui A galera 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 A A galera A A A galera A gente A gente A A gente 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 A gente